O Guapo, o dedicado senador Romário, está incluído na CPI do Congresso Nacional. Ele está atuando contra a CBF e, ao que tudo indica, o atual presidente da CBF, Del Nero, será indiciado por corrupção. Reparem bem, dias atrás, isto é, semanas atrás, Marim, ex-presidente da CBF, No dia das eleições de Blatter para presidente da FIFA, Blatter já renunciou, foi preso na Suíça. Então, Romário está mesmo firme, decidido, a apurar verdades que a CBF vem escondendo há muito tempo. Reparem que o Ricardo Teixeira escafedeu-se, está lá para a Flórida, nos Estados Unidos. Então, o Madilamas, que atingiu a CBF, chegou aos pés do Del Nero, atual presidente. De minha parte, eu adoto compreensão a favor do Romário, que ele siga em frente de maneira intermerada. Pune os culpados, é verdade. E ai, e ui.